As delações dos executivos da Odebrecht apontam uma suspeita da Lava Jato a respeito do sítio frequentado pelo ex-presidente Lula no interior de São Paulo. A reforma foi feita pela empresa que emitiu notas frias para simular que o serviço tinha sido pago. A reforma no sítio frequentado por Lula em Atibaia, no interior de São Paulo, custou um milhão de reais para a Odebrecht. Segundo os delatores, foi um pedido da então primeira-dama Marisa Letícia para fazer uma surpresa para o marido. O presidente do conselho da empresa, Emílio Odebrecht, disse que antes da conclusão, Lula já sabia das obras. O último dia, penúltimo dia, dia 30, se não me engano, foi penúltimo dia. Dia de governo do Lula. Dia de governo, de mandato dele, do último mandato. Eu estive com ele lá em Brasília, sempre no Palácio Planalto. Estive com ele e aí eu disse, olha chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então a surpresa já não era mais surpresa. Já não era para mim. Eu entendi não ser mais surpresa. Pronto, ele já estava sabendo. Sabia da história do sítio. Já estava sabendo. Pronto. Durante a reforma, a construtora procurou disfarçar a relação com o serviço, segundo o executivo Alexandrino Alencar. Outra coisa que eu sei, que em função da sensibilidade do processo, não houve nenhum dos nossos funcionários usou macacão de Odebrecht e sei que as compras dos materiais feitos na região foram feitos todos em dinheiro vivo. O sítio fica numa área de 173 mil metros quadrados e está registrado no nome de dois sócios do filho do ex-presidente, Fábio Luiz da Silva, o Lulinha. Na delação premiada, o executivo Alexandrino Alencar também disse que dois meses depois da reforma ficar pronta aqui no sítio, ele foi procurado pelo advogado e compadre de Lula, Roberto Teixeira. Segundo o depoimento, o advogado estava preocupado em formalizar o serviço, como se ele tivesse sido bancado por um dos donos que aparecem nos documentos da propriedade. A solução, de acordo com o delator, foi emitir notas fiscais frias para simular os pagamentos. As notas foram emitidas, segundo o depoimento, em nome de Fernando Bittar, sócio de Lulinha. Isso foi feito com notas fiscais, através que o Emir conseguiu falar com o Carlos Rodrigues, para fazer uma nota fiscal, mostrando que foi pago pelo Fernando Bittar. Foi feito um escalonamento do pagamento, para não ficar uma coisa muito cara, que inviabilizasse, digamos, como é que o Fernando Bittar ia pagar a obra. A reforma completa no sítio em Atibaia, segundo as delações, foi feita para agradar ao então presidente da república. A pessoa te pede. É um valor, digamos, dentro do... não nada, nem uma coisa absurda. É um agrado se fazer a uma pessoa que teve essa relação toda com o grupo durante o tempo todo. Sobre este caso, o Instituto Lula divulgou nota afirmando que o ex-presidente não é dono do sítio de Atibaia. Os donos da propriedade já comprovaram não só a compra, como a origem lícita dos recursos para a aquisição do sítio. O advogado de Fernando Bittar não respondeu aos contatos do Jornal da Record. E aí Tchau.